Galera, estou aqui mais uma vez, antes do vídeo, só pra dar um aviso bem rápido, beleza? Se você ainda não baixou o PUBG Lite, mano, baixem agora, beleza? Baixem agora, não perca tempo, mano. O link vai estar na descrição pra você fazer o cadastro e download do jogo. E outra, você não vai pagar nada pelo jogo, beleza? O jogo é totalmente grátis, mano. Você pode baixar, se divertir, beleza? E é isso aí. Faça o seguinte, mano, me adicione lá também no jogo, pra gente jogar junto, beleza? Me adicione lá, que quando eu estiver jogando, é só você mandar o convite lá que eu entro, mano. Porque, às vezes, eu jogo muito sozinho ou com TED, beleza? Então, baixa o jogo agora aí, mano, e vai lá, mano, que o jogo tá incrível, tá bem otimizado, mano. Tá leve, então, tipo, se o seu PC não for muito forte, vai rodar no seu PC. O jogo tá super leve, o gráfico tá muito lindo, mano. Então, é isso aí. Conto com todos vocês, mano. Corre lá agora, corre lá agora, mano. O link vai estar na descrição pra você baixar o jogo, beleza? Tamo junto, velho. É nóis. E simbora pro vídeo. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um vídeo pra vocês aí de perseguindo, de detetive. A gente até se vestiu a caráter aqui, né não, Ted Snow? Estamos aqui com os detetives do FIB, mano, beleza? O famoso FBI nos Estados Unidos, mas aqui no jogo eles não podem colocar o mesmo nome, então eles colocaram FIB, beleza? Tamo aqui, mano. A gente... Escolhe o nome pra você, mano. Sargento... Sargento Marcones. Não, detetive. Detetive Marcones. Detetive Marcones. Marcones, beleza. Detetive Marcones. E aqui é o detetive Oliveira, beleza? Então, hoje a gente vai seguir o quê, Ted Snow? Um bombeiro, né? A gente vai seguir um bombeiro. A gente vai tacar fogo. Vai tacar fogo em qualquer lugar. Vamos ver se o bombeiro vai chegar. Vamos ver se o bombeiro vai apagar. E quando ele vier apagar, no caso, a gente vai seguir ele pra ver até onde ele vai e o que ele vai fazer, beleza? Então, a gente tá aqui já com o nosso carro disfarçado, beleza? Porque a gente aqui é detetive. Fala pra eles aí, Ted Snow. Mano, já é detetive. Galera, já esqueci. E não posso esquecer disso. Deixa o like, beleza? Deixe muitos likes. Vamos bater 10 mil likes aqui nesse vídeo pra dar aquela fortalecida. E se inscreva, mano. Se inscreva aqui embaixo aqui, mano. Clica no botãozinho vermelho aí pra gente bater 2 milhões. Falta pouco, mano. Se inscreva aí, velho. Se eu fosse contar a minha história pra vocês, meu Deus do céu, eu ia ficar dias e dias aqui, mano. O YouTube tá trolando demais meu canal, mano. Pelo amor de Deus. Se inscreve aí, mano. Se você era inscrito e desinscreveu, se inscreve de novo, beleza? Porque eu vejo vários comentários aí das pessoas falando Ah, eu era inscrito e tô desinscrito. Entra aí, tá de novo. Eu achei que nós ia botar fogo aqui mesmo. Não, não, não. A gente vai achar um local. Então, se você não for inscrito, mano, se inscreve aí, beleza? O canal do Ted também vai tá na descrição. Se você quer se inscrever no canal dele, corre aí na descrição que o canal dele vai tá aí, beleza? O negócio é o seguinte, Ted Snow. Hum, fala aí. Tamo aqui de bicho, beleza? Tamo aqui de bicho, ó. Cabeatura disfarçada. A gente vai achar um local... Se você escura a sirene, o carro sai? Como assim? Tipo, eles trocam de posição, que nem nos GTA San Andreas. Ah, acho que não, velho. É isso. Só muda o som, entendeu? Então é isso aí. A gente vai pra uma área. Podemos ir pra uma área mais de casas, né, Ted Snow? Mais de casas. Deixa eu colocar o mapa aqui, porque eu não gosto de jogar sem mapa. Eu tiro o mapa porque eu gravo, né? E pra gravar não pode ter nada na tela, mano. É um local de casas que eu acho interessante, mano. Beleza? É um lugar bonito, interessante. É um local muito bonito e interessante. Lá a gente vai botar fogo, porque sempre quando a gente bota fogo, os bombeiros vêm, mano. Isso não é novidade. A gente bota fogo, os bombeiros vêm. Então a gente vai botar fogo lá, vai esperar o bombeiro chegar, entendeu? Na hora que ele chegar, a gente vai começar a perseguição. Vamos começar a seguir pra ver onde que ele vai, o que que ele vai fazer. Se você tem alguma ideia, já coloque nos comentários aqui pra gente saber se você vai acertar ou não, beleza? Coloque aí nos comentários. Ah, eu acho que o bombeiro vai voltar pro quartel. Ah, acho que o bombeiro vai ficar dando voltas. Acho que o bombeiro, entendeu? Então eu não vou dar muitas opções. Vocês vão comentar. Comentem aí, mano, qualquer coisa que vocês acham que o bombeiro vai fazer. Onde que ele vai, beleza? E dá o papo pra mim aí pra eu ficar ciente, mano. Pode crer? Aqui é uma área de casas. Essa área aqui que eu tava falando, Tessno. Tá vendo? Uma área de casas, casas mesmo normais. Eita, bati com tudo ali, mano. Coitado. Quer ver? Vou estacionar minha viatura aqui. Tessno, sai do carro aí pra nós. Sem aquela parada. Sem a bazuca. Vamos fazer com molotovs. Molotovs. Beleza? Vamos pegar uns molotovs. Molotovs. Que isso, mano? Que isso? Que isso? O que foi? Eu nem falei. Apaga, 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 mano. Ai, meu Deus. Eita, meu Deus do céu. É limpando área. É limpando área. Meu Deus, meu Deus. É limpando área. Meu Deus, meu Deus do céu. O cachorro vai morrer queimado ali, meu Deus. Aí, limpou. Beleza. Vamos escolher aqui, mano. É porque o Ted, ele é comicru. Beleza? Ele não espera. Ele não espera. O Ted, ele quer sair fazendo as coisas tudo, mano. Mas olha aqui, ó. Vamos escolher uma casa aqui, Ted. Uma casa que seja bonita e queimável. A caixa ali tá bem aberta. Tem muita grama em volta dela. Olha aqui, ó. Não é? Ai. É isso aqui. Vamos começar então, Ted. Joga no gramado que eu jogo na casa. Vou jogar aqui, mano. Vou jogar aqui. Desculpe, cidadão. Beleza? Fiquei sabendo que não tá morando ninguém ali. Por isso que eu estou jogando, galera. Entendeu? Não sou um fã. Aliás, eu sou um detetive aqui. Hoje eu sou um detetive aqui. Pra ver onde que os bombeiros... O que que os bombeiros estão fazendo, beleza? Porque a gente nunca sabe, né, mano? A gente aqui, detetive, a gente tem que descobrir. Porque... Não se sabe. Nunca se sabe, né, mano? Beleza? Estamos sapecando aqui. Será que tá vindo um bombeiro? Você não tá com Ignorium não, né, mano? Não. E você tá? Também não. Tá off. Beleza, mano. Beleza. Tá off também. Eita, tá... Tá aqui em você, viado. Sem querer. Ó, vamos continuar atacando. Vamos ver se os bombeiros vão vir, né, mano? Porque é impressionante isso. Sabe o que que é impressionante? Eita, tá aqui em você de novo. Porque às vezes a gente deixa cair um molotov, vem três bombeiros. E até agora não chegou nenhum, galera. Não chegou nenhum. A gente já botou fogo praticamente no bairro inteiro e não chegou nenhum bombeiro. Eu acho que eu vou cortar e vou esperar o bombeiro chegar. Beleza? Eita, que isso, mano. Explodiu o carro, mano. Cuidado com a nossa viatura lá, hein, mano. Eita, os outros ali. Vamos tacar nesse carro aqui. Já que ele vai explodir, vamos tacar nele logo. Vai, toma. Eu não tô escutando nem sinal. Não tô escutando nem a sirene, nem nada, mano, dos bombeiros. Ah, escutei. Escutei, escutei. Tá, mano. Você escutou? Escutei. Não, para de tacar agora. Guarda o molotov, beleza? Nem encosta neles. Bora se esconder, bora se esconder, bora se esconder. Porque senão eles vão se assustar, mano. Se a gente, tá ligado? Eles vão se assustar se a gente encostar neles. Ó, tô escutando, hein. Parece que tá vindo pra lá direito. Tá vindo, não tá? O fogo tá apagando, mano. Deixa eu sapecar mais um pouquinho ali. Pra mim, o negócio que eu tô aqui é deixa o carro quando explode, sim. Cadê, velho? Tô escutando esse... Ah lá, ele lá. Ah lá, ele lá. Ah lá, ele lá. Ah lá. Vamos ficar aqui. Vamos só de bracinho cruzado, mano. Só de bracinho cruzado. Chega mais. Só prestando atenção aqui, ó. Detetives. Vamos se esconder eles. Não pode ver a gente mesmo, não, viado. Se esconde, se esconde, se esconde. Eita, mano. Que isso? Aí, isso aí, ó. Ó, passaram direto. Eita, caraca. Vamos pegar o carro, viado. Tem outro ali, tem outro ali, ó. Agora vem até dois. Entra, 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 entra. Aí, ó. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ficar aqui só... Calma aí. Vamos ficar só observando. Eles vão lá apagar o fogo, mano. Eles vão lá apagar o fogo. Vamos ficar observando. Ah lá, ah lá, ah lá. Estão apagando. Estão apagando o fogo. Estão fazendo o trabalho deles. Por enquanto, eles estão fazendo o trabalho deles. Beleza? Estão fazendo o trabalho deles. Acabou já o trabalho deles. Ó, apagaram tudo. Os caras são competentes mesmo, entendeu? Puxa. Parece que foi o bem. Beleza, ó. Entrou na portinha de trás. Vamos ver o outro ali. Vai morrer atropelado. Agora. Quase que ele morreu atropelado, Tedzo. Beleza. Subiu. Dá pra vir atrás ali com ele, mano? Não, não, não. Ele vai se assustar, mano. Vai, 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 vai. Segue o fluxo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não vai sair dali? Caraca, velho. Estou ouvindo mais. Galera, está um trânsito danado. Os caras não estão deixando os bombeiros saírem. Mas chegou outros aqui, ó. Chegou outros aqui. Eles não vão conseguir sair também. Mano, que desgrama, velho. Aí, ó. Estão seguindo o fluxo agora. Agora eles vão seguir o fluxo. Vamos lá atrás dele. Beleza. Vamos atrás daquele lá, mano. Que é daquela hora. Vamos ver onde ele vai. Mano, ó. Está indo embora. Está indo embora. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, você acha que eles vão fazer o que, mano? Eles vão chegar na parte e vai ficar dando volta e uma hora vai sumir. Você acha que vai acontecer isso? Vai fazer que nem minha mãe. Eles acabaram de... Eles acabaram de... Eles... 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 Ah, meu Deus do céu. Na moral, velho. Esse TED é f***. Ai, velho. Eles vão... Ó, eles pararam no sinal. Vamos ver pra onde eles vão. Porque eu não sei. Eu não faço a mínima ideia, mano. Pra onde esse caboclo anda. Eu não tenho ideia. Esses bichos aí é doido, mano. Pararam de novo. Tomara que eles não fiquem mais 15 minutos, né? Pô, a sua buzina bugou. A minha? Parou? Não. Isso dá parado pra mim. Sério? Aham. Ixi, será que eu caí em senso ao solo, mano? Não, porque tem hora que você volta e tem hora que você para. Eu tô aqui na frente, aqui no sinal, aqui, mano. Junto com os caras. Eu tô vendo os caras no sinal, mas não tô vendo. Vou sair do seu carro. Aí você deu o teleporte. Lá pra frente. Pois é, dá o teleporte no veículo pra ver. Ah, deu. GG. Caraca, doido. Que loucura. E esses caras... Ted, acho que é perda de tempo isso aqui. Mano, tem um tempo que a gente tá aqui já, velho. E esses caras só ficam rodando, rodando, rodando. Então. Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Foi o que eu falei pra vocês. Vamos fazer que nem minha mãe. Vai sumir do nada. Eu, hein? Aí, tá aberto e eles não andam, mano. Senão tá aberto. Aí, vai fechar e eles não andam. Dá uma batidinha pra ver. Nada. Deixa eu bater neles. Não, cuidado, velho. Cuidado. Não entra no carro deles, não. Mano, gente, limpei a área aqui. Eles não andam, mano. Puta aqui, ô barulho, Wilson. Vai, bombeiro. Vai, bombeiro. Mano, vou dar dois tiros pro alto. Nem assim. Eles não vai, viado. Tá vendo isso. Eles bugaram. A gente seguiu tanto, galera. Seguimos tanto que eles bugaram. Olha aí, ó. Tô mirando na cara dele, ó. Vai. Vou matar um pra ver, mano. Deixa eu matar um de trás. É, mateu de trás. Nem assim. Eles tão nem aí, mano. Os pessoal tão... Tô matando da frente. Tudo doido na rua e eles não vão. Não, da frente não, né, cara? Não que tá dirigindo, né, cara? Ótimo. Matou da frente. Olha lá. Matou da frente e eles tão parados. A gente seguiu tanto os carinha que eles bugaram, mano. Bugaram a mente ali, velho. Ah, até isso não. Na moral, tô começando a ficar cansado já, velho. Aí, eles andaram, andaram. 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 Eita, mano. Dá tiro, dá tiro. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora eles correram. Sai da frente, fizeram. Eu não posso perder esse caminhão, não. Fiquei aqui muito tempo. Ai, ai. Eu queria colocar na peste na casa. Eita, mano. Olha isso aí, olha isso aí. Que isso, mano? Onde eles tão indo? Eles tão correndo, eles tão correndo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ele desceu, desceu. Vem, 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 vem. Cadê os outros? Cadê os outros, mano? Fica olhando aquele lá. Os outros tão mortos aqui ainda, viado. Meu Deus. Vamos lá atrás. Cadê ele? Cadê ele, pô? Pô, você não foi atrás dele, não? Foi. Ele tá aqui. Poxa. Peraí, 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 peraí. Tá com o que ignorou? Vou ligar pra você. Poxa. Tá fumando, viado. Peraí, pô, peraí, peraí. Mesmo com o Ignoriu, talvez ele possa se assustar. Calma aí. Tá fumando. Mano, na moral, GTA é um jogo bem bugado, mano. É um jogo muito bugado, pô. Ele ficou ali mais de 30 minutos parado. Depois ele saiu correndo com medo dos tiros. Veio pra cá, desceu e acendeu um cigarrinho ali. Parece maconha lá, ó. Que loucura, mano. A gente é FBI, tá ligado? A gente é FBI, mano. Mas é, monstro. A gente é FBI. A gente sabe aí, ó, o que esses caras fazem, mano. Aí, ó. O que esses caras fazem. Mano, vamos subir. Velho, não teve nada demais, galera. Não teve nada demais. É meio bizarro isso que aconteceu. Mas não teve nada demais. Igual o policial. Mas foi bizarro, ó. Esse aqui... Essa gravação demorou, não foi não, Tedson? Foi. Caraca, demorou, doido. Na moral, até bugou o carro. O carro ficou parado, mano. Que diabo é isso? Galera, é o seguinte, mano. Faça o seguinte. Deixa o likezão aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Comenta aí quem eu possa seguir, mano, na próxima vez. Beleza? E, sei lá. Compartilhe. Compartilhe que é muito importante. Beleza? Ajude o canal aí, mano, a chegar aos 2 milhões. Beleza? É nóis. O canal Ted's Novo vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam. Pode crer? Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau.